A Medicina Veterinária A Medicina Veterinária A Medicina Veterinária A Medicina Veterinária vai ter sempre um papel fundamental na saúde pública, na regulação daquilo que é a parte de antibiorresistências, na parte de seguranças alimentares. Mas na sua prática diária o seu grande desafio neste momento é tentar regular uma profissão que efetivamente tem dados diários muitíssimo mais semelhantes ao que se passa, por exemplo, na Medicina, na Medicina Dentária, em outras áreas. Passo a dar o exemplo, temos neste momento algumas dificuldades em regulamentar tudo o que é a telemedicina, tudo o que são estas novas tecnologias, tudo o que é publicidade dentro da saúde e há uma grande dificuldade dentro da própria ordem de balizar todas estas situações. Muito obrigada.